Música Prefeitos da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste estiveram reunidos em Farroupilha na tarde desta quinta-feira. O encontro da Mesne ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Diversos temas foram tratados durante o encontro, dentre eles a privatização da Corsan, dívidas dos municípios com o Fundo de Aposentadoria e Previdência Municipal, baixa na arrecadação municipal, entre outros. A reunião da Mesne em Farroupilha produziu um documento que será entregue ao Governo do Estado solicitando o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, mantendo a necessidade do uso de máscaras apenas em ambientes fechados. O prefeito de Farroupilha e presidente da Mesne contou à TV Serra sobre a importância da reunião realizada em Farroupilha e disse que está na hora da máscara deixar de ser obrigatória nos espaços ao ar livre. Bom, queremos agradecer a participação da TV Serra aqui nesse lendário encontro dos prefeitos. É um momento onde a gente entende extremamente importante que a gente chama de pós-pandemia. Nós entendemos que temos assuntos extremamente relevantes que durante o ano passado foi muito difícil para todos os prefeitos porque no início de janeiro nós tivemos as primeiras vacinações no ano regido pela Lei Complementar 173, que não podia contratar ninguém. Ao mesmo tempo, nós precisávamos de mais pessoas tanto para as equipes de vacinações, tanto para a fiscalização. Então, não foi fácil. Por isso que agora a gente tem que entrar em outras pautas. A pauta da Corsã, nós temos a pauta do transporte público, nós temos as pautas de aumento dos valores dos servidores, nós temos a pauta do fundo de previdência dos servidores, nós temos a pauta da questão complementar do fundo também, de uma nova previdência complementar nos municípios, senão isso vai gerar uma quebradeira geral nos municípios. Então, são pautas que são extremamente relevantes na rotina do dia a dia dos prefeitos. E tem muitas questões que elas são relevantes. Por exemplo, nós temos a questão também da queda da arrecadação nesse ano. Por quê? Com a menor alíquota do ICMS, nós vamos ter uma participação no município menor. Com a queda dos valores de IPI, que é do fundo de participação dos municípios, que vem da União, também vai ser menor. Então, tudo isso a gente tem que adequar. O orçamento, a gente trouxe aqui para essa importante reunião o representante da FAMURS, que é a nossa federação, que é também uma pessoa com grande conhecimento, já foi prefeito, coordenador geral da FAMURS, que é o Salmo de Oliveira. E, nesse sentido, então, nós queremos abrir outras pautas. A gente tem que vencer esse momento do Covid. Nós já temos aí em torno de 90% de imunização da população nas questões das vacinações, principalmente aqui na região da Mesne. Alguns municípios mais, outros menos, mas já estamos chegando em 90%. Por isso que a gente tem que agora avançar em outras pautas, pautas como desenvolvimento econômico, a questão turística da região. Então, é um momento que a gente também, lógico, acaba abordando alguma coisa, né, Leandro, do Covid. Por exemplo, hoje a gente sai daqui com um documento assinado recomendando, então, a retirada do uso de máscaras para o governo do Estado e que a gente só utilize em locais e em ambientes fechados. Então, uma pauta importante também para nós é vencermos essa questão do pós-pandemia, inclusive, nos próximos dias, nem estar mais chamando de pandemia. Então, a gente tem que vencer essa pauta e é isso que nós estamos reunidos aqui. O que justifica, prefeito, esse documento que solicita ao governo do Estado a retirada do uso de máscaras em alguns ambientes? Nós entendemos e vencemos esse momento do Covid. A Mesne, o Comitê Técnico Regional da Mesne, montado por essa gestão, ela acaba por ajudar muito, de ser extremamente colaborativo com o governo do Estado, ajudando nos protocolos, ajudando também. Hoje a gente tem como um legado da pandemia, nós deixamos para sempre com relação à saúde, que é aumento de leitos, aumento de equipamentos, aumento de profissionais. Então, nesse sentido, a gente deixou um legado importante. E a Mesne, o Comitê Técnico Regional, sempre foi muito colaborativo com o Estado. E agora também a gente quer fazer essa sugestão, que é uma vontade da população. A retirada do uso das máscaras de crianças também já mostra que é uma tendência também para a população. Todos nós já sabemos os cuidados, sabemos a questão da higiene, o quanto é importante, o uso de álcool gel, lavar as mãos. Isso permanece para sempre, Leandro. Mas a questão do uso de máscara em locais abertos não tem mais sentido. É o primeiro encontro presencial da Mesne depois do período da pandemia, prefeito? Nós tivemos alguma coisa aí em alguns outros municípios com espaçamento adequado, mas sempre, inclusive, havia até críticas, né? Então, mesmo com o uso de máscaras e tal. Esse é o primeiro que a gente pode fazer com segurança, tranquilidade e mostrando para a população que todos os nossos estudos são embasados em dados técnicos, não tem axômetro aqui. E esse grupo da Mesne, do Comitê Técnico Regional, sempre foi colaborativo, mostrando as tendências seguras para a população entre o equilíbrio da economia e da saúde. Para concluirmos, é um ano bastante difícil também, porque a pandemia tem ainda muitos reflexos na economia, na arrecadação e com temas que talvez ficaram represados em anos anteriores, né? Sim, por isso que nós temos que pensar agora na retomada. A questão dos eventos também é um momento importante para o turismo. Nós temos aqui prefeitos que são ligados a uma região essencialmente turística, como o prefeito Constantino de Canela e o prefeito Tissô de Gramado. Quando falamos em Amese, também a gente tem que lembrar que a gente tem a Macro Serra, que é onde eu presido também com relação aos protocolos do Covid. São 49 municípios. E muitos deles, inclusive o nosso lindeiro aqui, Bento Gonçalves, com uma essência no turismo muito grande. E nós precisamos da retomada dos eventos, nós precisamos da retomada da economia, e isso é fundamental também para a vida das pessoas. A grande maioria dos prefeitos que pertencem à Mesne estiveram presentes ao encontro da entidade em Farroupilha. O coordenador-geral da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, também prestijou o encontro. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.